Você gosta do som do acordeon? Já ouviu falar alguma coisa sobre a origem desse instrumento? Pois é, no Rede de Olhares desta terça-feira, nós vamos falar sobre a cultura ligada ao acordeon. E vamos receber diversos músicos no nosso estúdio. Você é o nosso convidado para participar com a gente desse programa através das nossas redes sociais. Não se esqueça, o Rede de Olhares sobre acordeonistas é nesta terça-feira, a partir das seis e meia da tarde.